Uma ótica perfeita de amor Uma voz sobre o fio de dor Da minha vida o sonho lindo se realizou Com um presente enviado pelo meu filho Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito o ator E no lugar daquela cicatriz marcou Assim nas linhas que o tempo já notou Você é a minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora minha mulher Esse total amado isso faz bem A floração da gente quando tem Alguém tá dividido um grande amor E com a brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma voz sobre o fio de dor Da minha vida o sonho lindo se realizou Com um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito o ator E no lugar daquela cicatriz marcou Assim nas linhas que o tempo já notou Você é a minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora minha mulher É a minha tempestade do bem